Isaac Oliveira, boa noite, Rez e Barom, por favor, na opinião de vocês, o Portinói volta para o Dintida como músico contratado ou como fundador? Duvido, duvido que ele volte como músico contratado. Como funciona nesses casos? Nesses casos, normalmente o cara volta como músico contratado, mas no caso do Portinói, eu duvido, conhecendo o Portinói, duvido que ele vai voltar ali com o salário. Ele pode voltar com uma porcentagem até menor, mas voltar como assalariado? Eu nem sei o que falar, cara, sabia? Porque como eu convivi com ele nos últimos tempos, antes de chegar, eu vi que ele estava muito se exibindo, ele estava louco para ter uma banda grande. Então ele estava louco, por quê? Porque acho que cansou, ele está vindo de tantos lugares, estava louco para isso. Então eu acho que deve ter, não sei, possivelmente com um super salário. Por exemplo, no Twisted Sister, ele entrou com um salário muito bom. Ah, sim, né, Paulo? Mas ali ele entrou, porque ele substituiu o AJ Pio. Sim, mas ele entrou com um salário muito bom. Eu acho, eu acho que ele, não creio que tenha liberado o nome de novo, porque a fim de contas, se passaram o quê? 20 anos fora? Acho que 12 anos, 12, 12, 13 anos. Não chegou a 20, não. Tá, mas tem bastante tempo, né, para segurar uma banda. O cara chega, também não é salvador da pátria. Chegou, logicamente, o Mike Pornói, vai ter mais cachês e tal, mas eu acho lógico que ele ganhe uma porcentagem se você esgotar dono da banda. Paulo, Paulo, o disco que o Dream Theater vai lançar com o Portinói vai vender mais do que o dobro dos discos que o Mike Mandini, todos somados que o Mike Mandini gravou com a banda. Estou na tela de dúvidas. Mas a turnê vai dar sold out em tudo quanto é lugar. Você acha que o fã do Dream Theater, que é evidentemente que é um idiota como todos os outros fãs, você acha que o cara não vai querer ver a volta do Mike Portinói? Não, eles vão. Mas eu não acho que ele volte para ser dono da marca. Não, não. Isso não, isso não. Que ele venha a ganhar em termos de tour, de tour, e até igual, dividido em partes iguais, me parece que seria o certo. Isso eu já não acho que vai acontecer. Isso, assim, ele volta, minha opinião, ele volta mais do que com o super salário. Ele volta com uma participação menor em merchandising, nos cachês da banda. Eu acho que ele volta numa proporção mais do que um super salário. Ele volta numa condição que eu acho um pouco similar com a que o Bruce voltou para o Iron Maiden. Não voltou como um salário, voltou com um super salário, mas com uma participação menor, mas com uma participação ali nos lucros da empresa. É, pode ser. Mas normalmente o cara quando volta, volta como um salário. Obrigado.